Então, pensa o seguinte, pensa o seguinte nessa live aqui que a gente está fazendo, é possível, olha a nossa pergunta, vamos voltar para a pergunta ali, é possível, ou melhor, como ser um líder de produtos digitais mesmo sem formação técnica em TI? Dedicando o seu tempo, o seu esforço para liderar produto. Lembra, a sua grande responsabilidade é fazer a gestão do produto e não fazer a gestão técnica do produto, não gerir ali o tecnes, a sua responsabilidade é a gestão do produto. Deu para entender isso? Por isso que quando alguém disser assim para você, ah, mas conhecer tecnologia vai ajudar, claro que vai ajudar, ajuda você a conversar com as pessoas, mas tem que ter um cuidado muito grande nisso aí, para você não confundir seu papel. Quando você começa a mergulhar muito em tecnologia, geralmente essa pessoa, ela vai acabar deixando de fazer aquilo que ela precisa fazer como líder de produto, e esse é o cuidado que você tem que ter. Portanto, pessoal, no início dessa live a gente começou a falar muito sobre, a gente começou a falar muito sobre o cuidado que a gente tem que ter com o mercado, e tem muita gente que se orgulha, né? Ah, olha, eu sei a parte técnica, eu sei a parte de produto, já ouviu falar do pato? O pato ele nada mal, o pato ele voa mal, o pato ele anda mal, todo desengonçado. Você não quer ser profissional pato, você quer ser um profissional líder de produto, casca grossa, aquele que sabe, aquele ou aquela que sabe fazer muito bem gestão de produto. Quem quer muito fazer tudo, acaba sabendo fazer muito pouco ou quase nada. Legal? Espero que nessa live eu tenha mostrado para você um pouquinho de que fazer liderança de produto, fazer gestão de produto, não tem nada a ver com tecnologia, mesmo que você venha a trabalhar com times técnicos, com time de tecnologia, e você entender que fazer gestão de produto é uma profissão de gestão e liderança, não técnica, mas de produto. Legal? Então, pessoal, espero que eu tenha te ajudado hoje nessa live a entender esses pontos importantes. Combinado? Espero que você tenha gostado dessa live, espero que você tenha entendido um pouquinho da minha experiência, como que funciona no dia a dia, para que você possa entender que sim, você pode se tornar a próxima ou o próximo grande líder de produto.